É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oi, é... Letícia, né? Oi, Letícia, te conheço de uma cota Oi, Letícia, te conheço de uma cota É aquela que chupou sem toro na minha piroca É aquela que chupou sem toro na minha piroca É aquela que chupou sem toro na minha piroca É a Letícia do terceiro, a famosa do rabetão Fica de quatro e toma socadão Fica de quatro e toma socadão É a Letícia do terceiro, a famosa do rabetão Fica de quatro e toma socadão Fica de quatro e toma socadão Ai, 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 mas que delicio é uma tragada no bé, que é uma sentada na pista Toma 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 Enquanto sarra na minha pica Oi, Letícia, te conheço de uma cota Oi, Letícia, te conheço de uma cota É aquela que chupou sem toro na minha piroca É aquela que chupou sem toro na minha piroca É aquela que chupou sem toro na minha piroca É a Letícia da terceira, famosa do rabetão Fica de quatro e toma socadão Fica de quatro e toma socadão É a Letícia da terceira, famosa do rabetão Fica de quatro e toma socadão Fica de quatro e toma socadão Ai, 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 mas que delícia Uma tragada no bé, quer uma sentada na pisa Ai, 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 mais que delícia Uma tragada no bé, quer uma sentada na pisa Letícia, Letícia, dou tapa no vento enquanto o sarra na minha pisa Letícia, Letícia Deu tapa no vento enquanto sarra na minha pica